O Brasil não cansa de desfilar no Tapete Vermelho, eu tô com a galera da DM9, tô com a turma toda junto aqui com um case que é apaixonante. Esse é um ouro em design, fala um pouquinho dessa ideia muito incrível e que fala também de uma grande luta. Eu acho que esse projeto mais bonito dele é que ele é um projeto genuíno, né? Ele é um projeto que de fato a gente acompanhou nas notícias um povo sendo dizimado por causa do ouro e a hora que a gente pega o maior evento do mundo que é o Oscar e a gente manda 20 estátuas do Omami, o Deus do Omami para todas as pessoas que foram indicadas e a partir dessas 20 estátuas a gente faz 200 milhões de pessoas falarem sobre esse assunto, todo mundo postando, a gente virou trending topic acima do Oscar. Então é o Brasil falando sobre um tema, sobre um povo que tá sendo dizimado e poder fazer parte dessa história com essa galera da DM9 é incrível. Fala um pouco desse projeto, da força que ele tem, ela que é amazonense, né? E que pode melhor do que ninguém falar sobre isso ali, do core mesmo. Assim, primeiro quero mandar um beijo pro Júnior e a Nomami, que ele foi protagonista desse projeto, recebeu a gente muito bem lá em Roraima. Pra mim é sobre isso, é ouvir do Júnior que fez diferença, que teve impacto, que pra Associação Urihi teve retorno e eu acho que quando a gente começa a se movimentar e como pessoas criativas dentro do mercado publicitário a gente consegue transformar a realidade, isso pra mim é mágico, eu me torno diretora por isso. Olha aqui, que lindo, gente! Orgulho máximo de um trabalho totalmente raiz Brasil, entende? Num momento em que, mais do que nunca, a gente precisa proteger as nossas raízes, a nossa ancestralidade, sabe? Bora valorizar a nossa história, minha gente. E obrigada, obrigada por vocês. Obrigado a você por esse momento lindo aqui, de verdade. Lindo, né? A gente tá emocionado, obrigado mesmo. A gente tá emocionado porque é muito bonito, é lindo. Bora comemorar! A gente tá emocionado, obrigado mesmo. Lindo, né? A gente tá emocionado, sabe? A gente tá emocionado, preocupada pela melhoria. A gente tá emocionado, tá emocionado. A gente tá emocionado, tá emocionado, né? Lindo, né? O que você tá emocionada, né? A gente tá emocionado,이지? A gente tá emocionada, né? E aí eu já não tô vazia, né? B Lucquê, né? P Die Sudra nada de uma confeitação quirky. O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NOVA